Já pensou tudo esquematizado, arranjado, planejado Tudo certo com alguém que se ama Mas o dinheiro entra em cena, a história muda o roteiro Com a ganância se esquece quem está do seu lado Já é passado o nosso amor Tiqueiro vale o seu dinheiro, se ele não lhe traz sorriso Tiqueiro vale o mar de riqueza, seu dinheiro jamais dará o que eu preciso Tiqueiro vale o mar de rosas, em um sonho colorido Onde o dinheiro rei, uma moça e a paga fica de tímido Já pensou tudo esquematizado, arranjado, planejado Tudo certo com alguém que se ama Mas o dinheiro entra em cena, a história muda o roteiro Com a ganância se esquece quem está do seu lado Já é passado o nosso amor Tiqueiro vale o seu dinheiro, se ele não lhe traz sorriso Tiqueiro vale o mar de riqueza, seu dinheiro jamais dará o que eu preciso Tiqueiro vale o mar de rosas, em um sonho colorido Onde o dinheiro rei, uma moça e a paga fica dividido